Agora vai sair o inteiro ali, o Atlético agora, o Cruzeiro pega o remo, a América, a América vai pegar o cruzinho agora, abre o microfone aí para eu falar que pega o cruzinho, o feio os tambores, o coelhão pegando o coxo, Deu uma volta roxa, pegou o coxo, é garoto, rima, 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 não tem como, senhor, adversário do América, atenção Brasil, Criciúma, amarelo, aí está, o rebaixado Criciúma, adversário do América, Rebaixado Criciúma, será que teremos os Atléticos se encontrando, Cruzeiro e Coritiba, hein, Cruzeiro e Coritiba e os Atléticos se encontrando, Cruzeiro e Coritiba que se encontrarão na Série B, Será que também na Copa do Brasil, vamos acompanhar então, você está vendo aí já os posicionamentos dos chaveamentos, né, Passa a face tem confronto, tem sorteio de novo, para definir? Eu acho que tem, na próxima Não, o Itávaz a próxima, será que é chaveamento? Não, mas deve ter sorteio, senão ia ter o chaveamento aí, né Então, sorteio de novo, sim, então está aí, ó, os confrontos já definidos e só para destacar o América joga contra o Criciúma, o rebaixado Criciúma, Que aliás foi rebaixado nesta semana, na quarta-feira, né, o jogo Deu para eu provar aí um a zero Um monte de jogão da hora mesmo, nessa primeira metade aqui do sorteio, então eu vou me deslocar ali, passar para o outro lado, muito por conta de querer sentir o perfume do grafite, que está topo Eu queria que você comentasse rapidamente o perfume do grafite, Chico Não, uma pena que o pessoal aí em casa não está sentindo, porque o grafite é cheiroso e merece reconhecimento, cara Não, o que é isso? Se somar o valor do perfume do grafite, o relógio dele dá, é o prêmio da Copa do Brasil Não cai na pilha deles não, viu, é só para entretenimento Um adversário agora, mais um confronto, sai daqui a pouco da Copa do Brasil, vamos lá O primeiro confronto dessa segunda, dessa segunda metade aqui E agora teremos o Clube Atlético Paranaense Agora podia ter um coxa, vai ser um grássico também Seria maravilhoso, hein? É uma piscina, não Grássico Eu gosto do estilo próprio de balançar Coritiba, hein? Coritiba Ó, olha o Coritiba Não, é azul, não é Coritiba O furacão vai enfrentar, estou vendo aqui que é azul, hein? O furacão vai enfrentar o Havaí 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 Um Paranaense contra um Catarinense, duelo do Sul, né? Então furacão contra o Havaí, mais um Leão Havaí está bem, Havaí está bem? Mais ou menos? Fortaleza O Atlético Paranaense também está bem, não está? Fez cinco jogos no ano, quatro jogos no ano Só um com o time titular Tomou uma sova semana passada do Operário, perdeu em casa, foi goleado Olha lá, ó Agora o adversário do Atlético, hein? O jogo mais lindo do mundo, Atlético Mineiro Vamos ver quem vai enfrentar o nosso querido Galo Vamos ver ABC ABC Atlético Goianiense, hein? Coritiba O Brasil querendo saber quem será o desafiante do nosso querido Galo Azul O Atlético Mineiro Então o Remo Desafiante do Galo, vem do Pará Remo É o Remo É o Remo Então está aí, mais uma definição, hein? Então teremos América e Criciúma e o Atlético jogando contra o Remo Paulo Bonamigo O técnico do Paulo Bonamigo? Dioguinho, ponta direita, bom jogador É Bom jogador Dioguinho, então pode falar para o Arana ficar elétrico Pode, bom jogador Tem um time bem estruturado Mais uma É o Vazeirense, a questão do Cruzeiro aí, ó Raposa de Minas Gerais Vai pegar quem, Chicão? Vai pegar, deixa eu ver Rapaz, será que teremos um Tericocha, hein? Vai enfrentar ABC já saiu? Não É o amarelo, é o amarelo Deixa eu ver Então é o Vazeirense Deixa eu ver Mais um time da Bahia Juazeirense Juazeirense Cruzeiro e Juazeirense Juazeirense Definidos, então, os adversários dos confrontos, então, de Atlético-Cruzeiro e América Juazeirense contra o Cruzeiro, Atlético contra o Remo e o América pegando o rebaixado Criciúma